e foi pausado. E nesse momento, o amor de Deus vem para se manifestar agora para o mundo inteiro. Através de quem? Jesus Cristo vem trazer um mistério da eternidade e vem agora revelar ele para o mundo. Moisés tinha dito lá atrás, vai vir outro legislador como eu, a ele vocês têm que ouvir. Então Jesus veio agora para trazer porque não tinha um justo sequer na face da terra. Então ele vem. Quando ele vem, ele não vem com um projeto agora de salvar, esquecer Israel, e isso não. Mas Paulo fala que o endurecimento do coração do povo de Israel em parte se deu para que a igreja agora fosse, os gentios fossem admitidos dentro do plano de salvação, que outrora era só para Israel. do mundo inteiro. Então Paulo diz agora que o Senhor encerrou. Nós já vivíamos na desobediência, mas Deus agora encerra Israel debaixo de uma desobediência para depois ele agora usar de misericórdia com todos para uma salvação. mas então o que acontece? Hoje, Israel, quem aceita Jesus em todas as partes do mundo, inclusive quando os discípulos, que eram judeus, aceitaram agora o projeto novo que o Messias estava trazendo e que mudou. Ó, antigamente era desse jeito, mas agora é assim. Era assim, mas agora é assim. E o fato dele ter vindo como veio, isso deu nó na cabeça de todo mundo daquela época. Porque eles esperavam um rei majestoso, como Davi, para dominar, tomar o governo da mão dos romanos e governar de novo. Eles esperavam isso. Mas então agora ele vem de uma forma totalmente diferente, trazendo, dizendo que o reino não é deste mundo. Então se o reino não é deste mundo, ele passou. Então agora, quem se converteu depois que Jesus veio é a igreja. agora chega um momento e o coração de muitos de Israel está lá endurecido ainda. Está lá endurecido. Mas então, como o senhor usou de misericórdia com todos, então a graça hoje está sendo derramada sobre todos que creem em Jesus Cristo. Então, o que vai acontecer? Chega um momento que a igreja, então agora a igreja, é isso que nós falamos, que a igreja agora é retirada, o arrebatamento. E quem fica? Israel, todos os povos de línguas, nações, tribos, que creram em Jesus Cristo são igreja. Caiu o muro da separação nessa era, nesse tempo em que o sacrifício, o cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Você entende? O cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Então, o que Israel quer fazer? Israel quer recuperar o lugar do templo, para reconstruir o templo, para voltar a fazer sacrifício. Então, veja, o coração deles ainda está endurecido, porque não creram em Jesus. Então, tem um grupo lá que creu, pronto, é a igreja, arrebatamento aconteceu, vai ser arrebatado. Aí tem outro grupo que não crê, mas Deus tem uma palavra empenhada com aquele povo, porque é o povo escolhido do Senhor, desde o começo. Então, o que vai acontecer agora? Ainda tem um ato de misericórdia, como Deus usou de misericórdia, encerrou eles debaixo da desobediência, endurecendo o coração deles para salvar, abrir uma oportunidade de salvação para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna, o Senhor vai ter misericórdia também de Israel. E quando a igreja é retirada, volta a contar aquela última semana que falta contar. Esse é o nosso entendimento da igreja cristã Maranata, entendeu? Volta a contar aquela última semana de Daniel. E, coincidentemente, é a última semana que falta, que a gente chama que é a semana de anos. Um tempo, dois tempos e metade de um tempo. Entendeu o que Daniel fala? Então, falta essa última semana de anos para ser contada e que a gente fala que no meio dessa semana de anos, um grande administrador do mundo rompe um acordo de paz que vai ter sido instaurado e começa a requerer adoração. Israel entende que esse líder mundial não é o Messias e sim um anticristo. E aí, na metade desse acordo, como diz que ele será quebrado, esse acordo, na metade da semana de anos.